Quero saltar com alegria você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 6 de outubro, a igreja celebra a memória litúrgica de São Bruno, fundador dos monges cartuchos. A este santo se deve a fundação de uma das ordens religiosas mais importantes e mais humildes que prestam austeridade e reconhecimento a Deus, a ordem da cartucha da torre, a ordem dos cartusianos. Bruno nasceu na cidade de Colônia, Alemanha, no ano de 1030. Nasceu em um berço nobre, ainda muito jovem, foi enviado para fazer seus estudos em Reims, em Paris, na França. Ele destacou-se nos estudos por causa da sua inteligência brilhante. Tornou-se especialista em humanidades, línguas, direitos e outras matérias. E no meio ao mundo universitário, ele sentiu-se chamado para ser sacerdote. E quando ele terminou os estudos, o jovem Bruno voltou para sua terra natal na Alemanha. Confirmando sua vocação, entrou para o colegiado de São Cuniberto, onde foi ordenado padre. Alguns anos mais tarde, o padre Bruno voltou à cidade de Reims para dar aulas de teologia. Passou algum tempo em Reims e depois foi lecionar teologia em Paris. Estando na França, foi certa vez a uma cidade chamada Sena. Ali, um fato mudaria radicalmente o rumo da sua vida. Padre Bruno foi celebrar as exéquias, ou seja, foi fazer a encomendação de um defunto. Quando foram enterrar o morto, padre Bruno ouviu a voz daquele cadáver, que por três vezes, sendo que no final o morto disse, por justo juízo de Deus, fui condenado. Presenciar este fato, ouvir essas palavras, mexeram profundamente com a vida do padre Bruno. Depois disso, ele abandonou totalmente o luxo que os padres tinham na época e entregou sua vida a Deus, com o desejo de viver na contemplação, na caridade para com o próximo, na oração, no silêncio e nos exercícios espirituais. Os amigos do padre Bruno, vendo a radicalidade de sua conversão, sentiram-se também chamados a verem mais radicalmente o Evangelho. Então eles se reuniram, repartiram tudo o que tinham com os pobres e ingressaram na abadia beneditina de Solesmes. Ali eles viveram a vida monástica por algum tempo, seguindo a regra de São Bento. O padre Bruno, porém, ele sentia necessidade de uma vida mais austera. A experiência que tivera rezando por aquele defunto o fez enxergar que tudo nesta vida é passageiro e que devemos fazer todo o esforço possível para alcançarmos a verdadeira vida na presença de Deus. Por isso, ele e mais seis companheiros retiraram-se para uma região rochuosa no alto de uma serra chamada Cartuxa. Esses montes ficavam no centro de um deserto que fazia parte da diocese de Grenoble, também na França. E na noite anterior, a chegada do padre Bruno e seus companheiros, o bispo de Grenoble, ele teve um sonho. Ele viu sete estrelas descerem do céu sobre aquela região desértica. Foi no ano de 1084. Nesse ano, São Bruno e seus companheiros assumiram aquele lugar como um presente de Deus. Ali, ergueram barracos bem simples, feitos de madeira e uma capelinha dedicada à Nossa Senhora. Quando terminaram de construir a capelinha e de dedicá-la à Virgem Maria, jorrou da terra um jato de água que se transformou numa fonte fornecedora de água e vida para aqueles monges solitários. Assim, nasceu a famosa Ordem Cartuxa. São Bruno e seus companheiros escolheram viver uma vida bastante rigorosa. Alimentavam-se apenas de dois em dois dias. Eles dormiam menos e viviam sob muita disciplina. Vestiam roupas brancas e ásperas e dedicavam suas vidas à oração, ao trabalho e à caridade fraterna. Depois de alguns anos vivendo no deserto, vários discípulos juntaram-se a São Bruno e seus companheiros. Eles também buscavam uma vida austera de oração e contemplação. Padre Bruno sentiu-se feliz na vida que levava. Porém, o Papa Urbano II, que conhecia o Padre Bruno e sabia de suas qualidades, pois tinha sido seu professor na cidade de Remes, chamou para ser seu colaborador em Roma. Padre Bruno aceitou por obediência, vendo nisso um chamado de Deus. Alguns discípulos seguiram o Padre Bruno. Em Roma, ele foi nomeado pelo Papa como arcebispo de Régio. Em seu coração, porém, a vontade era de voltar para a vida na cartucha e ao silêncio. Depois de alguns anos tendo prestado grandes serviços à igreja, no tocante à instrução dos clérigos e assessoria direta ao Papa, obteve a licença do Papa para voltar à solidão monástica, ao silêncio e à contemplação. O Papa permitiu que Dom Bruno voltasse à vida monástica, porém, dentro da Itália, para que, quando fosse preciso, pudesse encontrá-lo com facilidade. Assim, Dom Bruno foi para a Calábria. Lá ele fundou, acompanhado de seus amigos que o tinham seguido até Roma, o mosteiro de Santa Maria de Arnum. Sua nova fundação também passou a ser conhecida como Ordem Cartucha da Torre. Na Calábria, a ordem recém-fundada por Dom Bruno floresceu. Logo, foi preciso construir outro mosteiro. O povo, tendo descoberto a presença de Dom Bruno e sabendo de sua fama de santidade, passou a procurá-lo para pedir aconselhamento, auxílio, orações. Assim, muitos foram curados pelas bênçãos e orações de São Bruno. Seu renome chegou a vários cantos da Europa, espalhou-se pela Itália, Alemanha e França. São Bruno faleceu no dia 6 de outubro de 1101. Multidões foram se despedir dele e pedir a sua intercessão, tendo a certeza de que ele já estava na glória de Deus. E muitas graças aconteceram. Após a sua morte, ele se tornou padroeiro da cidade de Colônia, na Alemanha. São Bruno, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.